Ré meus telespectadores, o homem, o melhor do mundo, chegou no frontfire. O que? Não há nenhum jogador no mundo que joga Free Fire em qualquer lugar do empreiteiro. Eu sou o melhor jogador de Free Fire do mundo, isso eu bato no peito. Eu sou o melhor agora de Free Fire. Comecei hoje, hein? Esse negócio. É o cara da lobo de empreiteiro, imparável, encantável. Receba, caralho! Receba, que é o cara da lobo de empreiteiro, o melhor do mundo. Obrigado, meu Deus! Receba! Sim! É, rapaz. Luva de empreiteiro anunciou que iria jogar Free Fire. Sim, doido. O melhor do mundo chegou. Imagine um personagem desse rapaz. Seria, com certeza, muito mais apelão que a bolha do CR7. Sem dúvida. Bem, no vídeo de hoje eu tive uma ideia, rapaz. Iremos fingir ser o luva de pedreiro com o nosso banner e avatar angelical. Imagine, rapaz. Qual seria a sua reação ao cair com o luva de pedreiro? Maluco, a gente não tem aquela movimentação para ser um dos melhores do mundo. Mas hoje, vamos tentar jogar igual o homem. Maluco, se liga só que ficou muito engraçado, viu? E isto vai ser emocionante. Deixa o like, velho. Qual foi? Bora pro vídeo. Oi, eu sou o Goku. E eu sou o Domingos. Cadê o Latreo? Gravando. Ai, Calica! Gift cards pra você comprar aqueles diamantes e ficar gemadão, tem aqui. ribuscoins.com.br Neymar, Neymar! Neymar, Neymar! Neymar, Neymar! Puxa a topa, Neymar! 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 Desideia, meu irmão! Se liga, rapaziada. Estamos aqui. Aqui estou mais um dia. Sobre o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é a caminhada. Visão, Matropa. Estou aqui com o meu brody, Calvê Tuber, não sabe, Calvê. Fala, rapaziada. É, mano. Calvê. Calvê. O homem delas. É, não é, Calvê? É o Xiu Rei da 9. Mentira! É isso aí, rapaz. É isso aí, troca. Confia. Receba, garanã. Receba, Matropa. Doido. Hoje vamos ser o Luva de Pedeiro no Fonfire. Certo, Calvê Tuber? Sou o melhor de todos, graças a Deus. É nóis, rapaz. Respeite a Hulk. O cara da Luva de Pedeiro é eu, parceiro. O melhor de todos. Oxe, é claro. É, Matropa. Se liga, Luco. Qual seria a sua reação ao cair com o Maluco, né? Cubana Angelica, o Paz, o Vodipediro. Vamos colocar até a roupa dele, tá ligado, rapaziada? No modo X1. O que você faria, Luco? Não sei. Você jogaria bem para impressioná-lo? Você ficaria agachado para fazer a amizade? Deixe nos comentários. Alternativa A ou B? Não sei, não. Se não informar, não sei. Vamos lá, rapaziada. Primeiramente, vamos mudar nosso outfit fit aqui, tá ligado, rapaziada? Vamos se vestir aqui de melhor do mundo. Camisa de time, tá ligado, né, irmão? É, Luco de Pedeiro é a camisa de time. Será que a gente tem uma camisa do Vasco aqui? Será? Não, a outra aqui eu aceitava antes. Essa? Nossa, ele usa do Brasil. Melhor do mundo. Isso, do Brasil. É do Brasil, é do Brasil. Quer ver o que eu te vou colocar aqui? Aqui é do Brasil. Luco de Pedeiro é o Brasil. Vamos ver se a gente achar uma foto com ele com o cabulho do Brasil. Aqui, ó. Oi, oi, Domingos. Isso, como é isso? É do Vasco. Melhor time do mundo, viu, Domingos? Esse Vasco aí, ó. É do Vasco. Faz ideia, irmão. Isto foi magnífico. Vou botar um bigodinho nele. O bigodinho, eu acho que eu vou achar, velho. Quer ver? Bigodinho? Vamos ver. Será, tropa? Olha que fica o bigodinho. Fica aqui. E acha que eu vou achar, não? Aqui, aqui. Olha, calma, calma. Manda, o bigodinho. Dissemiando. Ficou bom. Receba. Ficou bom. Receba, rapaziada. Receba, rapaziada. Sim. É, caraca. Cara da Lua de Pedeiro. Os brasileiros são os melhores do mundo. Sim. Hoje, iremos eliminar os inimigos. Deixa eu ver se eu tenho a bote também, Calma. Quer ver? Vou tirar a arma. Vou tirar a arma. Receba. Vou tirar a arma primeiro. Que viagem é essa, velho? Uma hora depois. Que é o cara da Lua de Pedeiro. Imparável. Incantável. Receba, caralho. Receba. Aqui é o cara da Lua de Pedeiro. O melhor do mundo. Obrigado, meu Deus. Receba. Sim. Aqui é do Brasil, hoje. Tem que respeitar. Igualzinho, velho. É a reação dos caras, hein? Quer ver. Agora é só de dar o nome, irmão. Isso. Vamos comprar um nick de nome aqui. Acho que eu já até tenho tropa. Quer ver? Nick de nome. Vamos lá, rapaziada. Vamos mudar nosso nome. Caraca, vamos tirar o Latão 444. Aí, tropa. Vamos botar Iran Luva. Demorou, tropa. Porque Luva de Pedeiro, mano. Os caras já botou, tá ligado? Apesar dele fica muito grande, louco. Então vamos colocar assim, ó. Iran. O cara é diferenciado na bola, né, minha tropa? Você tá ligado, louco? Iran é o nome do homem. Ó, confirmar. Vai, vai, vai. Isso. Foi, Carlinhos. Oxi, melhor do mundo. Agora ficou bom, rapaziada. Agora ficou bom. O que você acha que eu faço, Carlinhos? Você acha que eu pus primeiramente um aleatório ou já já entro com você? É, um aleatório. Vai, vai, vai. É, vamos ver se no global os caras estão acreditando primeiro, rapaziada. Ó, vamos entrar aqui no Team Canal. Quer ver? Vamos entrar, vamos ver se os caras estão confiando. Confiando. Seu cara não acreditar? Vamos ver. Ó, rapaziada. Se liga, cai com mais um, troca. Ó, cai com o maluco aqui. Mandar um monte de futebol. Será que vai ler o Henique? Oxi. Ué? Ficou parada, tá impressionada. Será? Receba, receba. Ih, tá calada. Hoje, velho. Não pega ninguém quem fala, velho. Oxi. Entrou, oxi. Ah, ele começou. Você viu? O cara percebeu que era boleja aí. O cara começou. Oh, começou o X1. Ih, como é que vai ser? Oxi. Oxi. Receba. Caralho. Ó, cara aqui. Se... Receba. Se liga, rapaziada. Tapa, mano. Tapa, mano. Tapa. Você veio um. Caralho. Receba, Domingos. Calma, calma, calma. Vou levar os dois. Vou dar um grito. Receba. Ó, vamos ver. Ó, deu. Receba! Ah, não. Nem fudendo, viado. Nem fudendo. Ah, ah. Igualzinho, velho. Nem fudendo o valor de preguiça. Ah, não, 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 não. Calma, 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 não. Não tá veta, não, viado. Caraca, rapaziada. Me dei certinho, não é possível. Isto foi magnífico. O melhor do mundo. Graças a Deus, pai. Você pode me adicionar? Caraca, rapaziada. Você nunca acha que eu sou? Eu vou me espetar do mesmo, velho. Eu vou me espetar do mesmo, velho. Relaxa, relaxa. Relaxa que é o mundo que deu. Lança, lança. Oi, Irã, você pode me adicionar? Ô, Irã, você pode me adicionar? Falou, receba aí de novo. Iiii, tá... RECEBA! Caralho, meu. Se liga, rapaziada. Pegamos lá, Luco, aqui. Deixa eu abrir a minha mão, agora que eu te levanto. Que é o cara da louvo de empreiteiro. Imparável. Incantável. Ó, se liga, rapaziada. Passa o louvinho de empreiteiro aqui, né, louco? Vamos lá, rapaziada. Temos que ser os melhores do mundo. Então vamos lá, louco, ó. RECEBA, CARAI! RECEBA! Só satisfatório aqui agora, macrão. Ah, rapaz. Ah, eu vou ir embora. Mano, eu não tô acreditando. Mentira. Ai, perdi, por favor. Não me adiciono, por favor. Vou adicionar ele, rapaziada. Vai, cara. Vamos lá. Vai ser muito bom. Irã tem que ser o melhor do mundo, Mató. Ah, bonitinho. Ixi, ele é bocado. Caralho, cara. Joga bem também, cara. Joga bem. Acabar que eu chamei lá no Lobby e tô com ele, entendeu? Aham. Poxa, o cara zoomou. Olha, tá bonito mais que eu recebo, velho. Queita, rapaz. RECEBA, CARAI! Ih, rapaz. RECEBA! Não, meu velho. Ó o cara, rapaziada. Tá quase chorando aqui, louco. Ah, cara, e se eu tivesse aqui o negócio ia ficar mais da hora, velho. Não é? E é, mas relaxa, relaxa aí, não, mano. Vai, irmão. Queita, irmão. É isso que eu vou jogar. Vamo embora, rapaziada. Vamo embora, rapaziada. Prova que o vinho de pedeira é o melhor do mundo, louco. Vou dar capa nesse cara aqui, louco. Toma! E cima! E cima, meu velho. Caraca. Isto foi magnífico. E cima! Olha, olha o cara, ele tá rodando isso. Olha, olha, vou adicionar ele, vou adicionar ele. Vou, 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 vou. Olha, ele tá pedindo adicionar? Mandei convite, mandei convite. Então já era. Oi, me chamou, me chamou. Oi, eu te falei, eu te falei. Ah, não, foda. A minha dúvida já tava boa, mas não foi melhor. Perceba. Não, calma, não. Perceba. Já me viu no TikTok, eu vou colocar. Já me viu no TikTok. Claro, assiste os vídeos da hora, cara. Mentira! Oh, rapaz, olha o rapaz. Melhor do mundo, pai. Até no Free Fire. Melhor do mundo, pai. Até no Free Fire. Receba. Ai, não dá, pide. Olha, eu vou fazer assim, né? Eu vou sempre. Não, mano, eu tava falando assim. Caraca, eu tava... Eu queria tanto que eu sou um silenciador adicionado. Eu queria tanto que eu sou um silenciador. Mas tem um silenciador adicionado. Ai, meu Deus do céu. O que? 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 Luco, Everton, nem assim, não. E nem me engasgo. Oi? Tá me ouvindo aí? Aham. Já viu o meuzinho no TikTok já, pô? Já. É, você viu que o pai tem uma batida diferenciada na bola, né? Ainda? Tá ligado, tá ligado. Agora sua voz mudou. Minha voz mudou? Como assim? Ai, rapaz. Sei lá, ficou mais grossa. Minha voz ficou mais grossa? É. Oxe, tá doido, velho? Não, é sério. Ah, é porque, tipo assim, quando eu falo, receba, caralho. Tá ligado? Aí meu ódio muda. Receba. Entendeu? Mas essa é a minha voz normal, entendeu? Porque no TikTok eu ia bugado, entendeu? Me tirou. Foi o que, mano? Você tá desconfiado, rapaz? Não muda mais. Faguei. Faguei o meu disfarce. Cisquinho aí, você tá parecendo um familiar. Cisquinho aqui? Como assim? Pelo amor, eu esqueci o nome do YouTube, que é... É, minha tropa. Mano, esse vídeo ficou engraçado, rapaz. Doido, é o seguinte, minha tropa. Se você gostou do vídeo, rapaz, já vai deixando seu like, se inscreve e deixa nos comentários aí, minha tropa. Receba! Receba, caramba! É isso, tropa. Mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreve e tamo junto, é nóis. Tchau! Kids! Domingo. Domingo? O que é esse cara aí? Domingo.